Pizza, lasanha, risoto. Esses são alguns alimentos italianos que fazem parte da cultura brasileira. Pois é, a cultura da Itália está tão inserida no nosso dia a dia que às vezes nem percebemos. E essa cultura está presente na vida do brasileiro graças a milhões de italianos que viveram e vivem no nosso país. A Cesira é ítalo-brasileira e tem uma ligação bem forte com a Itália. Eu tenho uma avó descendente de indígena e três avós italianos que vieram para o Brasil em torno de 1917, por ocasião da Primeira Guerra Mundial. A professora de italiano e historiadora genealogista também se aprofundou nessa cultura por meio da convivência com os familiares, que estiveram juntos a esses avós e transmitiram essa ligação com a Itália. Alguns hábitos, alguns costumes, modos mesmo de se comportar muitas vezes e as tradições, né? As tradições da cultura italiana que são presentes em todas as pessoas que convivem com italianos. A história da imigração italiana no Brasil começou há 150 anos. No dia 21 de fevereiro de 1874, cerca de 400 italianos chegaram no Brasil. E esse número foi crescendo cada vez mais. Segundo números do Consulado Geral da Itália em São Paulo, foram emitidos no ano passado mais de 33 mil passaportes. Além disso, foram realizados processos de cidadania de mais de 7 mil pessoas somente neste consulado. É uma procura muito grande. As pessoas querem sempre saber as próprias histórias, conhecer as próprias origens. E também vislumbram o reconhecimento da própria cidadania italiana para poder ter o passaporte italiano. Fato é que Itália e Brasil possuem uma ligação bastante forte. Tanto é que muitas pessoas têm o desejo de conhecer mais sobre esse país. Este, inclusive, foi o caso do Fábio. Mesmo sem ter descendência italiana, decidiu conhecer essa nação europeia. Eu diria que tudo começou com o meu casamento. Eu e minha esposa gostamos muito de história, de cultura, de arte. E desde que a gente casou, a gente tinha o sonho de ir para a Itália, porque é um país que tem muito disso. Tem muita cultura, é um país com uma história milenar. E a gente decidiu que, assim que possível, a gente faria uma viagem para a Itália. Ela tem descendência italiana, eu não tenho, mas em comum, a gente tinha esse sonho de conhecer a Itália. A viagem aconteceu em janeiro de 2024 e eles passaram por cinco cidades, cada uma com um atrativo diferente. Mesmo sem a ligação direta com a cultura italiana, Fábio fez o que pôde para se sair bem na Itália. Olha só. Como eu não tenho nenhuma descendência italiana, eu não acostumei a falar italiano em casa com a família nem nada, eu queria ter alguma forma de me virar pelo menos com o básico do idioma durante a viagem, para não depender só do inglês. Então, com um aplicativo de idiomas no celular mesmo, eu comecei a praticar há mais de dois anos, na verdade, o idioma, para aprender o básico ali, de chegar nos lugares, cumprimentar, pedir informação. E eu creio que fez a diferença na nossa viagem, a gente conseguiu ter uma recepção muito boa, muito calorosa dos italianos lá. Atualmente, mais de 60 milhões de pessoas falam italiano no mundo. E não teria jeito melhor de terminar essa matéria do que com uma frase italiana. Fala aí, Tiesira. O que significa? Fica ligado no canal da Esperança, na TV Novo Tempo.